Olá, aqui é o Alan Pax, o criador do Conaed, o Congresso Nacional de Empreendedorismo Digital. Estou fazendo esse vídeo para falar sobre um grande amigo que eu fiz no marketing digital, que é o Michael Oliveira. O Michael Oliveira me chama a atenção pela pessoa que ele é, pelo paizão, pela família e, sobretudo, pela pessoa de visão de negócio, pela inteligência, pelas sacadas, pela sensibilidade que ele tem junto aos negócios, em ajudar as pessoas, em transformar o ambiente, num ambiente pacífico, num ambiente bom de trabalho, que gera muito mais resultado do que em ambientes hostis. O Michael Oliveira é realmente caprichoso e agora eu percebi nos últimos tempos que cada vez ele está melhor em ensinar pessoas a montarem negócios. O Michael Oliveira veio lá dos vídeos e aí ele começou a mostrar como a imagem pode ajudar você a criar um negócio para valer e cada vez ele está melhor com isso, tornando as pessoas em celebridades e fazendo com que as pessoas cada vez mais tenham resultado usando o poder da internet, criando seus negócios. É isso aí, recomendo o Michael Oliveira, conheça de perto o trabalho dele, esteja próximo do Michael Oliveira, que certamente a sua vida será transformada para melhor. E aí